Essa noite quando eu vi Nanã, vi a minha deusa voar Toda noite eu olhei Nanã, a coisa mais linda de se olhar Que felicidade achar enfim, essa deusa vinda só pra mim E agora eu só sei dizer, toda minha vida é Nanã É Nanã, é Nanã, é Nanã